O judiciário de hoje não é o judiciário do passado, né? Os juízes no passado tinham aquele amor pela causa, pela profissão. Hoje não. Hoje tem muitos juízes, juíza que não tá no lugar errado, na hora errada. Ele odeia o que faz, tem depressão, tem cirílio de bornô. Ele usa tudo que é desculpa pra não aparecer no fórum. Tem juízes, foi feita uma pesquisa, tem juízes que não aparecem no fórum faz dois anos. Muitos juízes, não é pouco não. Então, quando nós vamos usar o judiciário por algum motivo, as peças têm que ser enxutas, tomar cuidado pra não entrar em questões contraditórias e não confiar, não confiar. Porque, provavelmente, se você pede o depósito em juízo, o que vai acontecer? O juiz pode até aceitar, mas isso não vai ajudar no fim do processo. E se ele não aceitar, não falar nada, você também pode depositar em juízo, porque você vai ter o número do processo, preenche a guia e consegue depositar em juízo. Mas qual que é o problema disso? Que depois, lá na frente, pode dar uma confusão danada. A prefeitura, o Estado, a União, como realmente eles não dão conta do que eles tomam conta, o que pode acontecer? A prefeitura pode mandar, não custar o pagamento, pode mandar pra leilão, escrever vocês na dívida ativa, e aí vocês vão ter toda uma dor de cabeça, sendo que o valor tá depositado em juízo. Porque de fora, parece ser muito fácil, ó, compensação, tá depositado em juízo. Na hora do vamos ver na prática, a prefeitura faz uma confusão danada, porque são procuradores diferentes. Um é pra cobrar, o outro é pra defender. Então, até você conseguir fazer a compensação, fazer a união do que tá acontecendo, vai ser muito difícil. Eu não faria esse depósito em juízo não, viu doutora? Não faria não. Ó, eu, os apontamentos que eu fiz aqui pra ajudar vocês com muito carinho, muito respeito, quero o bem de vocês, hein? Ó, o primeiro seria então, é, a numeração. Isso é mais estético pra ajudar vocês a desenvolver, se precisar, o mandado de segurança, e na observação da impugnação também. É, o segundo apontamento seria a desatualização mesmo, a desatualização das informações. O terceiro apontamento, também em caixa alta, viu? Eu usaria a contradição das informações. Por que a contradição das informações? Porque a prefeitura cobra um valor, só que, na verdade, é, a documentação tá desatualizada, o que ela trabalha tá desatualizado. Então, existe uma contradição entre a área fáctica, a área real, e o que a prefeitura está cobrando. Então, seria mais uma tese também, e é uma tese que tem dado muito certo, se precisar, é uma tese que vocês vão chegar até ao Supremo, via recurso, né? E a quarta observação que eu marquei aqui, também é uma tese importante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, existe a onerosidade excessiva no contrato particular, mas também existe a onerosidade excessiva no contrato público, né? No contrato público, na prestação de serviço público, na cobrança de tributo, e o que vocês estão sofrendo é a onerosidade excessiva. Então, eu gostei muito da peça, da forma que foi feita a impugnação, mas eu, pra contribuir, eu acho que essas quatro situações aqui ajudariam muito vocês, viu? Tá, tá certo, é. Por quê? De certa forma, facilitaria a impugnação, o julgamento dela, que eu acho que vai ser deferido, e caso não seja deferido, vocês conseguem já preparar a casinha, eu falo nas aulas, né? Pra preparar o mandato de segurança.